Fala você que tá assistindo aqui o React News Esse vídeo aqui foi um vídeo que eu tive uma ideia aqui junto com os inscritos no Twitter Eu perguntei se eles queriam que a gente criasse aqui um quadro no canal Que fosse um pouco parecido, vamos dizer assim, com o Hora de Por Café que o Leon faz no Coisa de Nerd Porque assim a gente pode ter uma interação maior lá no Twitter E eu faço um vídeo interagindo mais com vocês, vocês aparecem aqui no vídeo E eu acho que vai ficar bem bacana Então junto com a votação dos inscritos no Twitter A gente decidiu que o nome do quadro, pelo menos por enquanto, vai se chamar Kili Interage Então se você quiser participar dos próximos Kili Interage aqui do canal É só me seguir lá no Twitter e ficar atento Quando eu for gravar eu vou avisar lá no Twitter e começar a pedir as coisas, pedir os comentários de vocês E a primeira parte foi Qual o pior trocadilho? Imagina se chovesse macarrão Ia ser massa demais Eu tirei 9 na prova O bem 10 Adoro esses trocadilhos assim que tipo o nome da pessoa se torna o trocadilho Eu aqui tentando arrumar trocadilhos enquanto o Kili Interage Esse ficou muito bom, ele usou o nome do quadro pra poder fazer o trocadilho Foi criativo, foi criativo, merece um like Aonde o Batman vai todo arrumado? Num batizado Esses trocadilhos de com o Batman é muito bom também Qual a dança que os bebês fazem na barriga? A dança do ventre Meu Deus Meu Deus Onde esse mundo vai parar? Sou grato aos meus vizinhos Eles sempre estão do meu lado Literalmente A segunda interação foi Se na sua casa tivesse uma passagem pra Nárnia Onde seria essa passagem? Vamos ver onde seria a passagem na casa da galera aí No armário é o mais básico, né? Igual no filme Dentro da máquina de lavar Melhor lugar pra poder ir pra Nárnia, né? Bom que você já vai limpo O José iria pelo ralo da pia Eu não sei como é que você ia passar por aí Mas, tudo bem Você ia chegar lá meio estrangulado, né? A passagem na casa do Tales seria pela pivada Isso vai dar merda Literalmente Acho que você não ia chegar em Nárnia com um cheiro muito agradável, não Esse aqui já descobriu a passagem que era privada e já tá tentando entrar já Vamos para a terceira interação que é Qual a pergunta que vocês nunca fariam para os seus pais? O Kelvin nunca perguntaria Mãe, você ainda menstrua? Acho que ela te dá um tapa na cara que você vai ficar três dias rodando E tão forte vai ser o tapa A Ana falou Uma pergunta que eu nunca faria é O que é sexo? Na verdade, isso é uma coisa boa de se perguntar É bom você aprender sobre a vida, né? Mas espero o momento certo de você poder perguntar isso Senão sua mãe vai achar meio estranho Sei lá quantos anos você tem O José falou Mãe, se eu peidar na mão e lamber Eu vou sentir o gosto do peido? Acho que isso não é uma pergunta que você não faz só para os seus pais Acho que essa pergunta eu não faço para ninguém E nem experimento também Só esquece isso que você falou e deixa para lá Segue a vida A pergunta que a Millie não faria é Mãe, pai, como vocês me tiveram? Na verdade, você não precisa perguntar Isso você vai descobrir com o tempo E para finalizar as interações Eu pedi para a galera juntar o nome de dois filmes Vamos ver se o povo foi criativo A Minnie criou o filme Entrando em uma American Pie É como se fosse American Pie a origem, né? Como que a galera foi parar lá? O filme da Isa Mil é Velozes no Museu Acho que ia dar merda, né? A galera correndo dentro do museu Não ia dar muito certo, não Rei Furioso É a mistura de Rei Leão com Velozes Furiosos O Cowan criou o filme Vingadores A procura de Smurfs Agora eu estou imaginando que o filme Juntando o Capitão América, o Homem de Ferro O Hulk, aquela galera toda dos Vingadores E indo lá para a terra dos Smurfs Procurar eles Seria um filme muito legal As Crônicas de Eu, Eu Mesmo e Irene Eu imaginei o filme Eu, Eu Mesmo e Irene Em formato de Era Medieval Ia ficar um troço muito louco, né? Tá chovendo tubarão Acho que seria tipo aquele filme Sharknado Que é um furacão de tubarão Só que ao invés de furacão Seria chuva, imagina Você tá de boa na rua e começa a chover tubarão Meu Deus, que bosta E a Millie criou o filme Ted e as Branquelas Esse, de longe, foi o melhor filme Ted e as Branquelas Imagina o Urso Ted junto com as Branquelas A merda que ia dar O encontro do Urso Ted com o Latrel Nossa Senhora Ia dar muito merda Então é esse, galera Eu espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi o primeiro que interage Só pra ver como que vai ser mesmo o quadro Com o tempo a gente vai melhorando Vocês podem deixar sugestões de interações também Pra eu poder fazer nos próximos vídeos E lembrando que pra você participar desse quadro É só você me seguir lá no Twitter E ficar atento pra quando eu começar a fazer as interações Então é isso Se você gostou, se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau